Olá rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bem, me chamo Romário, tô aqui pra mais um vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo onde todos vocês vão poder participar, entre aspas, certo? Porque vai ser um vídeo de melhores coisas que poderia melhorar dentro do CSGO Coisas que dá pra fazer, coisas que o CSGO pode fazer e não faz Vamos tentar fazer esse vídeo chegar até um desenvolvedor da Valve, entendeu? Pra gente também tentar depois daqui a um tempo fazer uma parte 2, etc E hoje vocês vão poder participar desse vídeo, galera Então assiste esse vídeo até o final que eu vou estar liberando Vou falar pra vocês o que vocês podem comentar Sobre o que vocês acham que poderia melhorar aí no CSGO, certo? Ultimamente o CSGO precisa de algumas atualizações Coisas que eu inclusive acho que ele tá precisando Eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo, certo? E vocês vão ficar de cara com as coisas que eu acho que o CSGO poderia ter E eu acho que ia melhorar muito, muito, muito o sistema de jogabilidade Se tivesse algum desse tipo de atualização E claro que vocês também vão ficar hábitos a poder comentar aí E tirar as suas próprias dúvidas e conclusão com os outros comentários que tenha aí neste vídeo, certo? Então vamos lá então, que esse vídeo tá épico Então vamos lá rapaziada A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a Valve hoje atua basicamente nos servidores 64 tickets Enquanto isso, alguns provedores de jogos do CS utilizam servidores 128 tickets Como Games Club, FaceIt, entre outras plataformas aí que você pode jogar profissionalmente, etc Tá melhorando dentro do CS e por aí vai, entendeu? E basicamente o CSGO já teve um anúncio, já teve alguma coisa parecida Falando que ia ter uma update que ia estar trazendo o CSGO para 128 tickets Só não trouxe porque basicamente algumas pessoas ainda tem muito problema de lag dentro do CS E basicamente quando você tem problema de lag, não é um jogo bem jogável E basicamente quando você tem um servidor de 128 tickets, você precisa de ter uma internet um pouco melhor para isso Então por isso que eu tenho tendo a Valve um pouco nesse quesito Mas claro que se tivesse um servidor de 128 tickets, teria uma melhora bem grande para o CSGO, né? Então essa é uma das possíveis melhorias aí que a gente poderia ter dentro do CS O CS, comenta aí o que você acha, comenta aí uma melhoria aí que você acha que poderia estar fazendo para o CSGO estar vindo a melhorar E eu acredito que vocês devem ter várias coisas que vocês acham que, ô mano, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, certo? Bom galera, a segunda coisa que eu acho que o CSGO poderia estar mudando era ter um ranking mundial Tipo, tem muitas pessoas que hoje são global e às vezes não é global, 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 certo? Tipo, que nem a GC, a GC tem o top level 21 da GC, entendeu? É uma patente separada, uma patente exclusiva para aqueles melhores jogadores que destacam em todo o game, né? Que é um cara que joga demais, certo? E tem um cara de bom, joga super bem É temido na comunidade, certo? E eu acredito que se a Valve fazesse isso, mano, ia bombar o competitivo, certo? O famoso MM não ia ser só um MM, não Ia melhorar muito a gameplay de muitos, né? Ou senão o pessoal poderia ter a opção de jogar mais num negócio profissional Que nem eu falei dos servidores 128 TIC A pessoa poderia ter a jogar no servidor 128 TIC Ou senão jogar no servidor 64 TIC Podia ter isso, né? Que ia ficar mais fácil também Mas basicamente, galera, podia ter um ranking de melhores, mil melhores jogadores E uma patente exclusiva no tipo level 21 da GC E uma patente separada Hoje a gente tem o Global É uma das melhores patentes atualmente A gente poderia ter um Global Elite Master, entendeu? Por exemplo isso Isso aí fazeria uma grande diferença hoje dentro do CSGO, creio eu, certo? Agora, outra coisa que eu acho que poderia melhorar também É ter um mapa oficial de personalização de mira e configuração Que nem pra você fazer uma configuração do CS Tem a opção de ir lá no jogo e configurar a mira, etc Mas imagine só se o CSGO tivesse um mapa exclusivo para isso Exclusivo mesmo do CSGO Você entrar lá, abrir um mapa lá E ser do CSGO todo tipo de configuração possível de ajuste, entendeu? De mira, de VOV, de tudo misturado Mas o mapa que fala é o mapa, entendeu? Aí sim ia ficar diferente, né rapaziada? Comentem o que vocês acham Outra coisa que eu podia ter É a opção de voltar o CSGO de 2017 Que tinha as opções de gráficos inferiores E rodava até uma calculadora Pra quem não sabe, os gráficos do CSGO de 2017 Você podia jogar, mano, muito bem o CSGO aí Num PC mais fraco E depois que veio a atualização dos shaders, mano Acabou, velho O CSGO não ficou pra qualquer um jogar Todo mundo jogar era uma coisa bem rara Porque o CSGO ficou pesado, querendo ou não Entendeu? E por aí vai Outra coisa que o CSGO poderia É tipo uma auto-exec de análise para o PC Automaticamente configurar o CSGO para tal PC Por exemplo, o FPSGO ou o Gamebush da Gamers Club Entendeu? Tipo, pra quem não conhece o FPSGO Eu não sei É um aplicativo que... Não sei se é do Cachorro 337 Ou se é de uma parceria que o Cachorro 337 fez E você pode estar dando um exec, né Você dá um exec no CSGO Não é hack, não é nada Mas ele faz uma pré-avaliação do seu PC E deixa o seu PC rodar o CSGO no máximo Deixa que o CSGO faça uma configuração perfeita para o seu computador Por aí vai, entendeu? Agora imagina aí se o CSGO tivesse esse tipo de configuração hoje dentro do CS Uma coisa que, tipo, configura o CSGO totalmente sozinho para vocês E deixasse com um bom desempenho Não precisasse de aumentar o FPS Porque já ia ter um bom FPS, entendeu? E por aí vai Eu acho que seria uma coisa fenomenal, certo? Galera, esse vídeo aqui, mano Foi muito trabalhoso pensar Criar ele, tá, galera? Então foi de coração trazer esse conteúdo para vocês Eu gostei muito de produzir para vocês Pode ter certeza E mais feliz ainda Eu vou ficar de ler os comentários, galera Então comenta aí E aproveita para se inscrever no canal Meu maior presente aí vai ser de ver vocês se inscrevendo Porque o canal está batendo 27 mil inscritos agora Comenta aí quantos inscritos que devem estar agora no vídeo que você está vendo Porque deve estar mais, com certeza Mas se inscreve aí para ajudar, mano Vamos tentar bater 100 mil inscritos se você não está inscrito, certo? Seja bem-vindo ao canal do CSGO Se você gostou Pode estar maratonando alguns vídeos de séries e dicas aí E entre outros, tá? Se você gostou, um grande abraço Espero mesmo que você tenha gostado Vou ficando aqui Por aqui, um grande abraço Valeu, valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo